Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal Totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente aleatório Galera, é o seguinte Tá vendo como agora eu danço e eu não canso tanto? Porque eu não posso mais ficar pulando e dançando que nem uma cabrita Mas tô morrendo de saudade de poder fazer isso Andei extrapolando aí nos últimos vídeos Fiz o que não devia, me mexi demais E levei bronca do médico, bronca da enfermeira E tô sofrendo Tô sentindo muita dor galera Nas minhas costas Tem pontos que estão inflamando Que é onde foi colocado as canulazinhas pra fazer a lipo Os cortezinhos do seio aqui embaixo Também tão dando bug Porque a bonita aqui já acha que tá 100% Mas não está Então vamos devagar Vamos voltar um pouquinho Dar um passinho pra trás E vamos começar a gravar um pouquinho mais de boa Pra não dar mais BO E daqui a pouquinho já tá realmente 100% Pra poder fazer as loucuras e retardadices de Jana Moura Então se você não for inscrito nesse canal Aproveita, se inscreve Ativa o sininho pra receber as notificações E me segue nas redes sociais Pra poder ficar sabendo de tudo Muito antes que no YouTube E tem uma outra plataforma aí que a gente também tá trabalhando Que é o TikTok Então vai lá galera Me segue lá Manda um oizinho pra eu dar uma atenção especial pra vocês Seguinte Como vocês estão vendo Estamos já Em um outro ambiente Estamos aqui no interior Na casa da mãe do Jonathan Mais uma vez Que é praticamente o que? Nossa segunda casa Da outra vez eu não pude vir junto com ele Porque eu estava Recém operada Agora dessa vez ele me trouxe na marra Pra não me deixar lá Fazendo merda Né? Então ele me trouxe pra viajar Sofri na viagem pra caramba Só que tá acontecendo algumas coisas muito chatas Por quê? Depois dos vídeos que vocês assistiram ontem Que eu me movimentei demais Que eu pulei demais E agora estou passando mal com alguns B.O.s Eles estão pegando no meu pé pra caramba E eu, ó Já ninguém quer gravar comigo Vou mostrar a casa pra vocês Não tem mais ninguém aqui A Dani saiu Fugiu Ó Até a sogra não tá Dani não tá Vou mostrar pra vocês Não tem ninguém Todo mundo me abandonou Aqui, ó Dani não tá Não tem ninguém aqui Aqui que eu acordo A sogra não vou abrir O que que acontece? Me abandonaram Galera Meteu o pé A Dani já deu a fugidinha dela Não quer mais me ajudar a gravar Porque o Jonathan vai brigar com ela Porque eu fico inventando moda Coisa que eu não posso Ai, enfim Aí o que que eu queria? Eu queria gravar um vídeo fazendo trilha com a caminhoneta Porque daí dirigir Eu não faço esforço Mas e cadê a caminhoneta? Só me disse Não está aqui O que que eles deixaram aqui? A dona Dani bonita saiu com o carro Me deixou um carro Sem roda Que eu não posso andar Aquela benção lá Só pega no tranco E é manual Eu não posso dirigir um carro manual Porque eu não posso ficar fazendo força Pra ficar trocando de marcha Nem virando muito volante E essa outra benção aqui O que aconteceu com essa outra benção? Também Tá com o motor de partida estragado Mini moto estamos proibidas Então o que que tá acontecendo? Eu tô sem ter o que fazer Eu tô aqui vagando A hora Já são quase 5 horas da tarde E eu ainda não tinha gravado nada Porque eu não faço ideia Do que gravar pra vocês Eu queria dar um banho Nesses cachorrinhos aqui Vou mostrar pra vocês Eu queria dar um banho Nesses doguinho aqui Cuidar deles Tratar eles bem Que eles estão merecendo Aquele lá parece que é um assassino de plantão, né? Que parece que é essa miniatura aqui Que foi quem matou A ovelhinha da Dani lá do Edson Então olha só Uma coisinha desse tamanho aqui, gente Mas enfim Parece que foi isso Eu queria gravar esse vídeo pra vocês Dando banho neles Não posso Porque eu dei banho Num meus cachorros lá E foi o que deu B.O. no meu seio aqui Que tá inflamando tudo Tá dando uma bug Ainda por cima Tô com a imunidade baixa Peguei frio Tô tomando ali Chá pra caramba Vou mostrar pra vocês Porque Me ataquei de assistir Tipo assim Ó o chazinho aqui A real Que eu tô fodida Aí tô aqui Vagando Não tem com quem gravar Né? Vou pedir pro Jânio Pra ver se ele aceita gravar comigo Alguma coisa Porque eu não tenho pra que lado correr Já que ele me trouxe O canal não pode parar A gente tem que continuar gravando E eu vou ver se ele Assumiu B.O. né? Porque eu pedi pra ele Pra eu ficar Em balneário Pra eu não vir Porque lá eu me virava Né? Lá eu gravava na casa Tinha um cafezinho aqui Não tem ninguém Que a Dani não quer mais me ajudar Olha ali o que eles tão fazendo Vou mostrar pra vocês Estou mexendo no elevador E tá funcionando mesmo Olha lá A gente tem um amigo novo Na parada Olha lá Ó E aí Catraca? Oi De boa? De boa Tá funcionando as coisas aí? Tá Oi amor Eu tô querendo gravar né A Dani me abandonou Tua mãe também Não Aqui mulher está proibida Aqui é o clube do Guadão Me ajuda a gravar né Eu tenho que postar vídeo Então Você consegue subir aqui comigo Pra me ajudar? Ah Não posso subir aí ainda né Então Não tem o que fazer Mas você vai ficar o dia todo aí Não vai poder me ajudar? É Eu tô preparado Sei lá Tá E não pode liberar E os piapas gravar comigo? Não Não Tô tudo trabalhando Não tem uma louça pra lavar lá Alguma coisa assim Coisa simples Ah tá Vou gravar vídeo lavando louça Um cafézinho da tarde pra nós Pode ser Isso seria uma boa Você pode fazer um café Até você Catraca Vou ficar na minha Porra De novo Você vai me botar na cozinha Você tem que ver né Não tem trabalho pra ti aqui Pode ser Ou tu escolhe Fazer o café Ou tu Olho da rua Olho da rua Eu pedi pra você me deixar em balneário Que lá eu tinha que gravar né E você me trouxe pra cá Não posso fazer nada aqui Eu não posso fazer nada Tudo assim ali Tá de sacanagem mesmo Ô Catraca Dá uma faladinha com ele Pra ele me liberar pra trabalhar Ele podia botar eu lá Pra cozinhar contigo Aí ó Negativo Saco mesmo Como é que é Ah mas é que você é grandinho né Pra fazer força Você vale Você é a força de três Fio Obrigado pelo apoio Olha o outro folgado ali ó Eu falei que eu queria ficar em balneário Um cafézinho bem caprichado Que só tu sabe fazer Tá vendo E eu como por três Como você falou Puta merda mano Tá vendo como é que é Eu venho Tô doentinha Preciso gravar pra vocês Preciso fazer meu conteúdo E ninguém quer me ajudar Ninguém Ninguém cara Eu vou fazer o que Eu não vou fazer vídeo de novo Fazendo comida Se eu for fazer comida Eu vou botar veneno na comida deles Fala comigo Nanê Ai peraí Fala comigo Nanê O que que eu gravo Vamos gravar você comigo Vamos gravar Ai nem o gato quer gravar comigo Nem o gato quer gravar comigo O que que eu vou fazer Eu vou botar no escanel Peraí gente É difícil gravar sozinha Tá Vocês sabem Enquanto eu sofro gravando sozinha Não sei o que eu vou fazer Não posso nem tomar um deg Porque eu tô tomando remédio Não posso nem tomar um deg Pra me animar Hein Júlio Vamos gravar comigo Vamos gravar comigo Vamos Júlio Vamos gravar comigo Júlio Vamos gravar comigo Nenê Vamos gravar comigo Nenê Vamos Nenê Vem gravar comigo Nenê O magrinho Vem Você vai gravar comigo né Você vai gravar comigo né Você grava comigo né Nenê Ai você grava né Ai ó Achei um amigo Vamos gravar comigo Vamos Vamos Nem os cachorros querem gravar comigo Eu não posso nem tomar um deg Eu não posso fazer nada Eu não vou fazer café pra eles Ô galera Dá um apoio aí Manda umas ideias de vídeo Pra eu gravar aqui Que eu não precise fazer força Que eu não precise Vou até sentar pra conversar com vocês Dá uma ideia de vídeo aí ó Que eu não precise Fazer força Que eu não precise correr Que eu não precise Ter movimentos bruscos Que eu não precise Pular Me molhar É Eu acho que os únicos vídeos Que eu posso fazer É fazer comida mesmo É o fim do meu canal Eu vou falir desse jeito Tô ferrada